do Ceará, dizer que é um prazer estarmos na segunda live sobre enfrentamento ao coronavírus. Hoje é uma live muito especial, como foi a primeira, será essa segunda, onde a gente tem convidados especiais e temos novidades para discutirmos, como sempre, a gente está sempre lendo os 20 artigos que saem por dia sobre coronavírus e, pessoal, a gente tem uma montanha avalanche de conhecimento sobre essa doença, está tomando de conta o mundo inteiro, e a gente vai discutir, saudade Isabela Matos, boa noite, entrou agora, nossa querida Isabela, pneumologista, intensivista que participou da última live, e a gente faz esse preâmbulo para iniciar e colocar o tema de hoje em pauta. Qual é o tema? Nós vamos discutir o manejo clínico do paciente com Covid-19. Nós vamos discutir em cima de uma figura, é uma figura que tem todos os elementos essenciais do protocolo clínico, que vem sendo discutido pela Secretaria de Saúde do Estado, pela Escola de Saúde Pública, por representantes da sociedade de uma maneira geral, sociedades médicas, sociedades também de profissionais de saúde, colegas representativos de várias disciplinas e de vários eixos, e que acabam nesse documento que a gente lançou na semana passada, no final da semana, e que estaria à disposição para que a gente possa discutir, conversar a respeito, aperfeiçoar, compartilhar, e aí construir junto uma maneira de tratar dos pacientes que seja a melhor possível, que a gente possa reduzir o dano que essa doença causa àqueles acometidos sobre os mais graves. Cumprimentar aí a Kílvia, porque abriu aí nossos trabalhos, e aqui é sempre um ambiente informal, aqui não é uma palestra de congresso, aqui não é um ambiente, nós não estamos fazendo um ambiente puramente científico, vamos dizer assim, é um ambiente de bate-papo. Cumprimentar o Reinaldo Fuster, lá do querido Hospital Universitário Walter Cantillo, boa noite Reinaldo, estou adorando que está aparecendo o nome aí de colegas ilustres aí, conhecidos, na medida que eu pudesse evitar, eu vou citando, tá bom? Nós temos hoje dois convidados que eu queria apresentar, e eu vou fazer um pedido que os próprios colegas se apresente bem sucintamente, a doutora Ana Paula, como o doutor Keni Kolares. Então, vou começar pelas mulheres, vou convidar aqui a doutora Ana para se apresentar. Por favor, doutora Ana. Boa noite, Marcelo, boa noite, Keni, boa noite a todo mundo que está assistindo. Então, eu sou psicologista de formação, morei em São Paulo muitos anos, sou de Fortaleza, morei em São Paulo muitos anos, estou voltando agora para Fortaleza, minha área de atuação é basicamente, durante muitos anos, o trabalho com prevenção e controle de infecção hospitalar. Atualmente, eu estou fazendo o meu doutorado pela USP, em, também, em prevenção, em antimicrobiosmanship, que é como usar no da hora dos antimicrobianos, e, mas agora, a gente teve que mudar um pouco de área e todo mundo, tá, entrou na área do Covid, então, agora, é, é o que, meu doutorado tá um pouco paralisado nesse momento, e eu tô me dedicando agora ao manejo do Covid, e participando junto com, com a equipe aqui de Fortaleza. Obrigado, doutora Ana. Queria pedir ao doutor Keni Kolares fazer, todo mundo já conhece o Keni, aqui das, participou da primeira larga, mas, Keni, por favor, uma breve apresentação. A gente teve um probleminha de áudio, porque a gente tá sem áudio, não. O que é que a gente tem? Tem um botão para instruir aqui que ele sempre pega. Está ouvindo agora? Perfeito. Está ouvindo agora? Ah, está jovem. Estava inicialmente aqui duas pessoas conhecidas aqui, a doutora Anaeste, cardiologista lá do Hospital de Messejana, minha colega de longa data, né? Novais, a Anazinha também que dá aqui na lista, a dar atenção aqui, estou treinando, né? Bom, meu nome é Ken Colares, eu sou médico infectologista, né? Fiz minha formação de infectologia lá em Ribeirão Preto, onde fiz minha pós-graduação, até apareceu gente aqui conhecida, aqui os amigos de lá, muito bom. Atualmente eu atuo como médico infectologista do Hospital São José, principalmente na preceptoria da residência, lá no Centro de Estudos, o CEAP, e também sou professor da Unifor, de trabalho lá na pós-graduação, e temos lá um grupo de pesquisa em virologia, né? Que tem tentado aí ver se a gente consegue evoluir um pouco nessa área da virologia aqui no nosso estado, dando a nossa contribuição. Estamos aí, aprendendo muito, quanto mais a gente estuda, parece que mais dúvidas vão surgindo, né? A disposição aí de vocês. Perfeito, perfeito, Ken, obrigado. Então, eu vou pedir para desligar os microfones, isso, e eu vou, não me apresentei, vocês se apresentaram, eu, o maior educado aqui também, é Marcelo Alcérdico, pneumologista, intensivista, estou no momento assumindo a função de superintendente da Escola de Saúde Pública, a convite do nosso querido doutor Cabeto, o nosso secretário, e nessa missão de ajudar no enfrentamento, particularmente na área que diz respeito, inclusive, a capacitação dos funcionários de saúde para enfrentar o problema. Eu vou abrir aqui um compartilhamento de tela, vamos ver se consigo fazer isso aqui agora, e a gente vai visualizar, espero que todos possam visualizar, essa figura. Por favor, me confirma se vocês estão vendo a figura do protocolo de manejo clínico dos pacientes com Covid-19. Então, a gente tem, essa é uma figura que nós publicamos pela escola, ela foi trabalhada com muito esforço e muita reflexão e muita responsabilidade pela equipe que está discutindo, e é uma equipe grande de colegas que estão discutindo os protocolos, os protocolos clínicos que vão culminar nesse guia, vamos dizer assim, nos pacientes com Covid. Se a gente navegar pela figura, aqui na parte de cima, lá em cima, vou dar um zoom aqui, a gente chama a atenção imediatamente da questão da proteção dos profissionais de saúde. É essencial que todos nós tenhamos esse cuidado, pois nós somos a linha de frente de enfrentamento, e nós temos que evitar contrair a infecção. Então, todo equipamento de óculos, protetor, viseira, máscara, em 95, com cada indicada, avental, luva cirúrgica, psicofé, devem ser usados sempre que estiverem ali recomendados e estiverem, obviamente, disponíveis para uso. A gente sabe que existe uma questão de disponibilidade, mas, enfim, a gente tem que estar sempre atento a isso. Um outro ponto aqui, a gente dividiu as situações e chamou de estágios, como estágio 1, 2, 3 e 4, o homem dele sai de casa até ir, para definir mais que elementos são absolutamente essenciais em cada situação ou contexto que o paciente e o profissional se encontram. E embaixo, a gente tem a linha do tempo. A linha do tempo, que vai desde o período inicial dos sintomas até a fase mais avançada daquelas doenças mais graves, daquelas afecções mais graves que podem passar de 20 dias de evolução, ilustrando um aspecto importante, que é a questão da replicação viral ao longo do tempo e a contrapartida da resposta imunológica e da inflamação e da coagulação, que tanto podem levar aos quadros mais graves. A gente vai comentar isso ao longo da live. Então, eu queria comentar primeiro, iniciando o programa de 1, e queria condenar para o Ken e o Antônio Paula, trazem rapidamente aí a indicação de ida ao posto de saúde e ida à emergência. Quando é que os pacientes devem ser orientados a, de fato, irem para a emergência? E aí eu vou passar a palavra aí um pouquinho para o Ken para começar essa abordagem. Bom, tranquilo, né? Esse primeiro passo aí pode parecer um passo banal, mas é um passo que deixa a gente muito preocupado, né? Com a responsabilidade de... Naturalmente, a gente passou a vida toda treinando... Acho que eu vou desligar aqui, isso aqui deve estar fazendo barulho para vocês. A gente passa a vida toda treinando e orientando os pacientes. Qualquer coisa, procure o médico. Qualquer coisa, procure o médico. Tem a dor de cabeça, procure o médico, né? E agora, por conta desse contexto, não é à toa, por conta da preocupação, primeiro, das pessoas se contaminarem nessa circulação. Segundo, de superlotarem o sistema de saúde, a gente tem tido esse cuidado. Achei bacana aqui, porque ele vai graduando desde sintomas leves, sintomas moderados, sintomas um pouco mais preocupantes, né? Para que o paciente procure. Eu acho que aqui embaixo tem alguma coisa do telesaúde, não tem o Marcelo? Aqui embaixo tem aquele contato. A ideia também que elas podem... Alternativa de procurar entrar em contato ou pela internet ou pelo telefone, muitas vezes para tirar essas dúvidas, né? Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas vai ter uma doença mais... Mas essa doença é um pouquinho traiçoeira em relação às que a gente está acostumado a lidar, porque o paciente tende... Tanto o paciente que grave ou os pacientes de uma forma geral, eles costumam relatar na semana a presença de sintomas, geralmente febre, moleza, dor de garganta, às vezes um pouco de dóce, ele tem uma certa melhora e na segunda semana volta a piorar. Então leva... É uma pegadinha que faz com que as pessoas, às vezes, achem que está indo tudo muito bem, porque já está uma semana e não apareceu nenhuma complicação e, na verdade, a complicação às vezes vem depois, né? Fiquei muito preocupado essa semana com as notícias lá de algumas pessoas que... que se domicílio, né? Isso deixou muito preocupado o que teria acontecido. Claro que isso vai ser investigado. É muito importante que as sintomas mais leves, que ele evitem procurar o sistema de saúde de uma forma mais importante. À medida que esses sintomas forem se tornando mais importantes, esse contato é mais interessante. Seja feito o contato pelo telefone antes de ir presencialmente até a unidade, mas ficar atento a algumas coisas. Primeiro, se a pessoa tem fatores de risco, se é idoso, ou se tem aquelas doenças lá, doenças cardiopatia, doença do pulmão, hipertensão, diabetes, câncer, essas pessoas devem ter um limite para entrar em contato, para tomar uma atitude com sintomas mais leves do que, por exemplo, as pessoas que estão fora da faixa de risco, né? E sempre ficar atento, manter contato com o sistema de saúde, de ligar, pedir orientações, mas ficar sempre muito atento com essa tragédia da segunda semana. Se a partir de sete dias, começa a ter pior, e talvez o que a gente chama mais atenção, já fazendo um pouquinho a ponte, depois a gente volta, Marcelo, só para deixar essa mensagem, que eu acho que essa orientação é muito importante, e às vezes no calor da luta lá do atendimento nas unidades de saúde, pode ser que a gente não tenha conseguido explicar, da melhor forma para os pacientes, que ele deve se policiar, ele se monitorar, se por acaso, nesse período da virada da primeira, segunda semana, se ele tiver pior, é que ele não deixe de procurar ajuda, porque muitas vezes ele acha que já está ficando bom, então se começa a ter a sensação de desmaio quando levanta, se começa a ter febre alta demais, e se começa a ter especialmente difícil de respirar, a sensação de quando está respirando, não deixa de procurar o sistema de saúde, que é justamente aí nessa passada, para a segunda semana, que algumas pessoas vão precisar de ajuda, para não deixar para procurar o sistema de saúde também, nem cedo demais, mas nem tarde demais também, para não prejudicar o tratamento e a abordagem adequada. Ok, o Ken. Um outro ponto que eu vou agora, e convidar a Ana Paula, a presidência, são que ele já deu o gancho para a gente entrar na questão do atendimento, portanto, para aquele paciente que tem falta de ar, tosse, febre, ele vai procurar de qualquer maneira um atendimento. Esse primeiro atendimento, sendo numa UPA, ou numa emergência, Ana Paula, o que a gente poderia abordar? Antes disso, eu vou pedir para o Ken ou você comentarem uma pergunta que surgiu aqui na tela, que é, sintomas do trato digestivo podem ocorrer, de fato, na COVID-19? Eles chamam a atenção? O que a gente deve comentar sobre isso? Uma pergunta que passou rápido aqui, eu queria aproveitar que o Ken está falando bem sobre os sintomas. A primeira coisa, eu só queria falar e elogiar a figura para a sua equipe, que teve o trabalho de fazer, é uma figura super didática, fácil de compreender, com os links para acessar as informações mais detalhadas, então, assim, acho que a equipe está de parabéns pela formatação dessa figura. E só reforçar uma coisa do estágio 1, eu gostei dessa divisão em quatro estágios, e do estágio 1, eu considero esse, uma das poucas certezas que a gente tem no manejo dessa pandemia, que é um passo importante do distanciamento social, esse estágio 1, as pessoas que não precisam, não irem procurar assistência, hospitais, as emergências, porque elas não vão só, vão só, vão colocar elas em risco, e colocar outros pacientes em risco também, em outras pessoas. E por mais que pareça algo super simples, a gente olhando aí as cores verde, amarelo, vermelho, parece algo super simples, super didático, mas a gente entende que não é fácil, que as pessoas têm dúvidas e ficam ansiosas com medo. E acho que isso, um dos legados dessa pandemia, é a ampliação da telemedicina, que pode ajudar muito nesse momento. Quanto aos sintomas gastrointestinais, eles podem acontecer, eles não são os mais comuns, os mais comuns realmente são, é a febre, a tosse, os pacientes se queixam de uma astemia, uma fraqueza, um cansaço muito importante, esse eu considero que são os três sintomas mais importantes, a dispinele é um sintoma de gravidade, mas não é que acontece em todos os casos. O sintoma gastrointestinal pode acontecer, mas não é tão frequente, pode acontecer náusea, vômito, pode ter diarreia, e não são os sintomas que despertam a gravidade, que a gente considera como sinais de alarme. É um paciente vulnerável, idoso, que tende à desidratação, e nesse paciente, sim, a gente tem que se preocupar um pouco mais. Perfeito. Quanto a pergunta foi em relação ao... Em relação àquela segunda estágio, em que o paciente procura, né, a UPA, ou a emergência, se a gente, como é que eu avalio ali o quê? Ele já tocou na avaliar fatores de risco. Mas como é que eu avalio os sinais de gravidade? Ele já tocou também um pouco nisso. Mas na prática, aí, inclusive, o nosso guia aí, ele dá alguns sinais de gravidade. Você poderia comentar um pouco sobre eles? Eles contemplam a grande maioria dos pacientes? Acho que o mais importante, o que a gente tem observado nos estudos, é que os grupos de risco, os que têm a chance de evoluir com o quadro mais grave, e a óbito, e um dos principais fatores de risco é a idade. Então, a idade, pacientes acima de 60 anos, tem outras literaturas que o nosso protocolo, o Ministério da Saúde fechou em 60 anos, mas tem outros protocolos internacionais que põem uma idade até um pouco mais elevada após 60 anos. Mas eu acho que isso tem tudo muito com o nosso, a população de cada país. Então, acho que a idade é um dos fatores de risco que constituem um grupo de risco muito importante, que é a 60 anos, e os pacientes que têm já alguma doença crônica. Que, pelos dados que a gente tem até o momento, os pacientes que têm a chance de evoluir com o quadro mais grave são os pacientes que têm cardiopatia, doença humana crônica, diabetes, mesmo hipertensão, mesmo hipertensão controlada, doença renal crônica, que é um fator de risco conhecido para o influenza, para o coronavírus SARS-CoV-2 ainda está sendo discutido, mas pode ser o paciente que risco, a própria gestante, que também era um fator de risco para a influenza, a gente não tem tanta certeza no caso da COVID-19, mas como a gente não tem certeza se é um quadro de COVID-19 ou se é um quadro, outro quadro viral, inclusive a influenza, então esses pacientes de risco, inclusive o obeso, eles devem ser olhados por uma critéria. Em geral, eles vão procurar esse estado de risco que está caracterizado na figura por volta do quinto, sétimo dia do índice de sintomas, que é aí que a gente tem que começar a se preocupar. Os sinais de gravidade, eu acho que eles estão bem descritos na figura, que é, em geral, a hipoxemia, o paciente, esse paciente com sintoma respiratório, o índice de neia, que é um sintoma, que é um sinal que mostra, é um sinal de alarme que a gente considera, então, esses pacientes podem evoluir, que a hipoxemia, e por isso, que ele tem que procurar uma unidade de saúde para ser avaliado, e muitas vezes, o que é a falta de ar que ele sente, não é tão relacionada com a hipoxemia, não tem como ele saber, por isso que é importante ele ir para casa, quando ele já procurar assistência, quando ele apresenta a falta de ar em casa, e a queda da pressão, que é a hipotensão material, o paciente, principalmente o paciente idoso, às vezes, ele nem tem esses sinais tão típicos, ele fica mais confuso, tem, principalmente, o paciente com 70 anos, é um paciente que a gente tem que se preocupar, ele pode não ter todos os sinais de uma infecção respiratória viral, e os pacientes com as doenças crônicas que estão descompensados, esses são os pacientes que nesse momento tem que ser bem avaliados, e é nesse momento que essa avaliação é crucial, porque a avaliação que vai dizer, não, esse paciente está bem, ele pode ser acompanhado, monitorado, ficar em domicílio e filturado, ou não, esse exercício de invernação. Muito bem. E o que você acha da questão de a gente ofertar um monitoramento remoto daqueles pacientes que a gente decide por um acompanhamento domiciliar, mas fica dele, dele, que é desfavorável com o passar do tempo. Aquele que mencionou, às vezes, tem essa questão, depois de até uma melhorazinha, iniciar os sintomas, 10% de pacientes que estão em uma segunda fase da doença. O que você acha desse monitoramento clínico dentro do SUS? Como é que a gente pode... eu, no caso? É. Então, eu acho que essa parte é, acho que é o ponto, é o nosso questionamento, porque esses pacientes, eles podem parecer bem naquele momento da primeira variação e eles podem deteriorar rapidamente. na ida para casa em algumas horas, às vezes, a gente não tem, não é tão claro esses sinais de alerta que ele precisa ser internado. Ou então, pelo menos, ficar em observação 24 horas na unidade, ver como ele evolui e de lá avaliar como que ele pode, se pode ter alta e continuar a telemedicina ou se ele pode, ou se ele deve ficar internado no hospital. Não sei se ele tem algo para acrescentar. Tene? Na verdade, eu queria voltar a uma preocupação que é a questão da possibilidade de casos atípicos nesse contexto. É um outro desafio que eu acho que se coloca para quem está fazendo atendimento lá na ponta. E eu acho que vale a pena a gente ficar atento a situações atípicas. Uma delas foi tocado aqui que é a questão dos sistemas gastrointestinais. mas os sistemas gastrointestinais obviamente eles não são os mais comuns. Mas são mais comuns do que são na influência. Tem uma série de casos que coloca 39, quase 40% dos pacientes com ações gastrointestinais. Outras menos. A diarreia, digamos, que é assim, o sistema mais importante, vai estar em 10, 12% dos pacientes. Tem uma série de casos que coloca pacientes com essa questão do gastrointestinal, se não me engano, saiu na gastroenterólogy, e que eu fiquei um pouco... Marcelo, caiu? Não, estou aqui. Ah, está certo. Eu fiquei um pouco preocupado e tem aparecido alguns casos aqui. Que em alguns pacientes o sintoma gastrointestinal ele predomina em relação ao sintoma respiratório. E em 3,5% dos pacientes lá dessa série que ele colocou, os pacientes tinham exclusivamente sintoma gastrointestinal. Então, nessa situação de epidemia, eu estou muito preocupado com pacientes que procuram, às vezes, atendimento com uma síndrome menos típica do que a maioria dos pacientes, né? Mas quando você está em epidemia, a proporção de pessoas com casos ativos começa a aumentar. Porque o número total de casos começa a aumentar. Isso é perigosíssimo. Eu mesmo tenho uma pessoa eu estou tentando a ajuda porque ela procurou na primeira semana um paciente uma pessoa cardiopata e hipertensa procurou a UPA com a tossezinha discreta febre e com mais diarreia. Saiu de lá com pressão de soro de hidratação oral e loperamida. E, obviamente, eu pedi para o Elvio fica me falando todo dia como é que você está. Porque ele tem sintoma respiratório, tá entendendo? Mas naquela correria lá do atendimento passou como se fosse um quadro gastrointestinal. Ele já está hoje com oito dias de evolução. Todo dia eu falo com ele, estou orientando. Não está indo bem. Mas eu fico preocupado em casos desse jeito. Outra coisa que é descrito são pacientes que têm um quadro febril com pouca localização. O paciente que tem um quadro dengue-like e nesse período que está tendo então a dengue tem aumentado é uma preocupação. A gente teve inclusive um colega da nossa área que teve um quadro para a semana inteira sendo tratado como dengue porque os sintomas eram sintomas de dengue até chegar o sétimo ou oitavo dia começar a ficar com dispineia e começar a piorar e internou ficou bem. Mas são coisinhas que para quem está lá na ponta tem que ficar um pouco mais atento especialmente se a pessoa tem aqueles sinais aqueles fatores de risco que no final das contas acabam sendo um fator de risco para tudo inclusive para dengue ter cuidado com essas cascas de banana que colocam para a gente que é um desafio para quem está vendo muitos casos de repente não deixar passar uma coisa como essa eu fiquei preocupado com essas coisas que a gente viu essa semana que a gente aprendeu o colega tinha inclusive prova do laço positiva é muito cruel a superposição desses sintomas é muito duro para quem está atendendo então sempre desconfiar desconfiar sempre eu não sei se tinha outra coisa para comentar Marcelo eu fiquei preocupado com essa coisa porque bateu com casos que eu vi essa semana eu fiquei com aquela preocupação de pacientes eventualmente passarem batidos pela nossa avaliação lá no post lá na UPA por conta de não estar com aqueles sintomas mais escancarados sabe perfeito não sei se eu deixei passar alguma coisa aí me desculpe não perfeito você está me ouvindo bem ok eu queria aproveitar esse momento do estágio 2 para comentar duas perguntas de respeito mais a minha área que é a pneumologia que é sobre oximetria de pulso e sobre frequência respiratória é curioso a gente está montando um hospital Leonardo da Vinci e um hospital que praticamente saiu nenhum uso para ser usado para pacientes com covid e um dos detalhes é colocar na enferma ógio lógico bem grande daqueles de 100 com pontos de segundos para contar a frequência respiratória frequência respiratória eu sei pela experiência que é um parâmetro subregistrado utilizado gente padrão respiratório mas conta pouca frequência frequência é importante só ressaltar isso um colega perguntou aqui o Fabrício Bezerra um comentário sobre isso e é importante acima de 28 30 de frequência isso é um marcador de que o acometimento pulmonar está presente e é um sinal barato fácil de medir desde que você realmente olhe para um relógio e veja a incursão respiratória o outro ponto ele pergunta também sobre oximetria ainda bem que os oxímetros de pulso são confiáveis em sua maioria o importante é que o esclarecimografia de oxímetro mostra que a perfusão ali do capilar do dedo está mantida se essa perfusão estiver boa o sinal é bem confiável e valores abaixo de 95% aqui no estado do Ceará que não é um estado elevado no que é altitude já indicam um comprometimento de oxigenação e abaixo de 93% é um marcador inclusive para decidir indicar oxigenoterapia no hospital então é um marcador muito importante até a gente tem recomendado oximetria de pulso na atenção primária nos postos de saúde porque você pode fazer uma triagem ali dos pacientes tá bem? Posso só te interromper? Por favor eu vou fechar o microfone para uma travou Não é só uma coisa que eu queria complementar nessa pergunta que você tinha feito essa última é que é algo que é difícil de avaliar para quem está na linha de frente principalmente nesse nível de tantos pacientes indo a cada momento mas é a questão social é a questão de se essa pessoa na decisão de deixa interna deixa em observação interna numa unidade para pacientes menos graves ou manda para casa é um idoso que mora sozinho como que ele vai se monitorar monitorar é um paciente que mora numa casa lotada de outras pessoas não tem como fazer o distanciamento social então acho que tem esses fatores que eu sei eu sei que eu não estou na linha de frente eu não sou infectologista que está na linha de frente atendendo o paciente casos mas eu sei o quanto isso deve ser difícil nesse momento e ponderar tudo isso a decisão do que é mais seguro para esse paciente acho que a gente pode andar mais um pouquinho aí no nosso protocolo depois dessas considerações de uma aula bem lembrada na questão social fundamental eu vou tentar novamente compartilhar aqui a tela para a gente voltar para a figura tá bom? a gente vai entrar agora no terceiro estágio a hora inteira compartilhando vamos lá um pouquinho de sorte também acho que apareceu a tela aí então só comentar rapidinho sobre tomografia e tomografia e raio-x de tórax eu sempre sou um defensor de raio-x primeiro e tomografia depois mas essa doença ela está causando uma confusão e no nosso protocolo a gente ousou um pouco a gente colocou realizar a tc de tórax e se ela não é acessível obviamente em maioria dos lugares UPAs, etc não vai ser acessível vai realizar o raio-x mas por que a gente colocou essa ordem? colocou essa ordem porque a tomia ela é muito e não precisa as palavras falam mais do que qualquer texto ela é muito melhor para mostrar o envolvimento de vidro fosco no parênteses do que uma radiografia de tórax em PA feita principalmente no leito se for feito no leito a qualidade é muito ruim e aí você não detecta a extensão do envolvimento pulmonar que pode não ter uma correlação direta com a gravidade mas afinal de contas é um marcador de que tem pneumonia viral de que tem acometimento pulmonar claro então se tiver acesso a um ATC fazer ATC se não tiver acesso grande maioria dos casos não vai ter acesso mas faz o raio-x e depois eventualmente até transfere esse paciente se ele tiver complicações ele vai ter que fazer o ATC mais adiante então a gente foi muito ousado não conservador de fazer obrigatoriamente o raio-x antes mas isso se deve ao fato de que muitos colegas estão compartilhando estomografias dos pacientes e a gente está vendo que tem uma diferença assim muito grande entre raio-x e TC isso pode ser meio controverso mas a gente assume a responsabilidade de ter decidido dessa forma tá bom? mas não é usado para triagem é usado para avaliar um paciente que já é sintomático e já está realmente numa situação queria entrar agora no estágio 3 talvez uma situação das mais controversas eu vou começar falando o estágio 3 porque ele fala da questão da oxigenoterapia eu já havia comentado se a saturação for menor que 93% a gente tem um protocolo que você pode clicar na figura não vou fazer agora para não atrapalhar onde a gente mostra todos o passo a passo de indicação de oxigenoterapia na nossa figurinha aqui do protocolo é um paciente com máscara de reservatório que é a melhor opção para dar oxigênio logo numa dose mais alta uma fração inspirada mais alta vou dar um zoom aqui da máscara de reservatório essa máscara aqui tá? ela dá uma oxigenoterapia que chega a um FO2 de até 85% 90% no máximo nessa faixa depende da quantidade de litros e você ajusta aqui 10 litros por minuto então isso é bastante para diminuir a disciplina do paciente e aí depois uma gasometria arterial já usando oxigênio essa é uma diferença também do nosso para alguns outros protocolos a gasometria arterial a gente prefere colher em repouso com oxigênio porque eu já avalio se tem má resposta ou não porque se houver má resposta ao oxigênio eu não atingir saturação arterial de 93% eu não atingir uma PO2 acima de 70% 80% nessa faixa indica provavelmente que esse paciente precisa de suporte e suporte muitas vezes vai significar indicar intubação em uma grande quantidade de casos a gente pode comentar em uma outra live inclusive só esse tema porque ele é bastante extenso e aí vamos passar para o próximo passo e eu vou passar para os nossos queridos infectologistas para comentarem um pouquinho sobre antibiótico e terapia para infecção bacteriana secundária e terapia antiviral para influenza casos suspeitos condições o que eles queriam dizer sobre isso eu vou deixar aberta a palavra eles vão pode começar com o Ken vamos explorar a Ana Paula que era a Ana Paula estava passando a batata quente para a Ana Paula Ana Paula ele convidou você a começar vamos lá obrigada Ken então nesse momento provavelmente a gente já sabe que o paciente tem uma pneumonia ele fez a tomografia ele é um paciente que já tem um escinéria muito provavelmente por isso que ele está internado então é uma parte potencialmente grave se não já é um paciente grave bem claro não tem como a gente diferenciar nesse momento que tipo de infecção viral a gente acha que é covid tem uma grande chance a gente está vivendo a epidemia de covid mas existem outros vírus circulando por aí tem o vírus da doença para a gente considerar que a população terina a gente tem tratamento então a chance parece ser menor mas a única maneira da gente descobrir que infecção viral é quando tiver a confirmação laboratorial que não vai ser nesse momento vai demorar a gente vai ter uma janela que depende do local depende da cidade do país o tempo que vai demorar para ter esses resultados então se o paciente é um paciente que tem aqueles fatores de risco para evoluir com maior tem chance de ter maior mortalidade por influenza esse paciente vai receber um ocetano IV empiricamente quando sair o resultado bom você pode suspender o tratamento com o TAMIFLU a infecção é algo também que a gente tem que pensar nesse momento não tem como a gente diferenciar o que é uma infecção bacteriana de uma infecção viral é um paciente grave que tem uma pneumonia então o que a gente sugere é considerar nesse momento o médico vai estar vendo aquele paciente colher todas as culturas isso é super importante colher as culturas e iniciar o antibiótico esse antibiótico pode em geral o esquema para a infecção bacteriana a pneumonia comunitária de um paciente é uma pneumonia comunitária que o paciente precisa de internação está lá é concentraxone e associado ou não a macrolídeos no caso a gente vai essa azitromicina ela vai ter um outro papel que o Kenny depois pode complementar essa parte então a azitromicina e o mesmo o vinaclavlonato como está no novo e da mesma forma que eu também fumo com o resultado das culturas dependendo da evolução do paciente esse antibiótico acho que ele pode sair dentro de alguns dias e no máximo se ele se manter cinco dias está mais do que comprovado que é tempo suficiente para tratar infecção bacteriana a pneumonia da comunidade então acho que essa segunda linha do nosso protocolo acho que é basicamente o que eu tenho para acrescentar excelente Ana Paula vamos entrar agora num tema com conversa que é a questão da cloroquina hidroxicloroquina ou cloroquina a gente a nota técnica que é justamente esse link que tem aqui essa nota técnica ela estabelece ela vai ser atualizada inclusive amanhã a gente já está avisando aqui para alguns detalhes de dose e de tempo de tratamento e ele recomenda administrar os casos internados sempre checando obrigatoriamente o intervalo que ele tem no eletrocardiograma uma figurinha aqui inclusive quem é a sua vez você acha que como levar em conta esse item muitas vezes todo mundo olha essa figura tem tantos elementos e só olha para isso isso é apenas mais um elemento em todo o contexto do paciente eu acho que isso é uma coisa importante para não imaginar que existe uma panaceia ou um item só que resolve todos os problemas do paciente com covid-10 covid-10 é uma condição tão complexa eu acho que eu fiz uma troca eu devia ter feito deixado essa eu acho que eu fiz um mau negócio é é uma das questões mais mais polêmicas atualmente a indicação dessas dessas medicações né extrapolou a nossa área de saúde está em debate nacional nos jornais e etc e realmente é quando a gente procura aí evidências para ter um pouco mais de certeza né a gente vê um monte de pequenos trabalhos e a experiência dos outros países que utilizaram sugerindo que parece ter algum benefício mas a gente não sabe até quando e qual o melhor momento dessas medicações entrarem né são medicações que tem efeito apesar de não serem estritamente estrito senso na morragem do vírus elas modificam a célula e dificuldade do vírus né mas tem muitos estudos mostrando que elas têm a capacidade de a replicação do vírus inclusive em vivo né por mais que os trabalhos tenham uma dificuldade e além do mais elas têm esse papel imunomodulador tanto é que elas são utilizadas hoje mais nas doenças reumáticas do que em doenças infecciosas com exceção da malária que também se usa menos se usa pouco essa medicação nos dias de hoje então é uma medicação que está sendo utilizada no mundo todo por mais que os guias os manuais coloquem lá que não existe um tratamento para quando não existe uma certeza de que as medicações funcionam na prática devido a grave da situação as medicações estão sendo utilizadas tenho visto alguns casos de pessoas que internaram nessa fase que a gente essa passagem de 2A para 2B naquela classificação mais fisiopatológica forte oxigênio com essas medicações conseguiram passar alguns dias com o K30 de O2 e sairam de alta sem progredir mas também temos casos que a gente acompanha de pessoas que mesmo tomando a medicação continuaram progredindo foram para a UTI e ainda estão então com certeza não são drogas mágicas mas eu acho que é que é as ferramentas que vai ser difícil a gente não utilizar até que se prove o contrário uma outra questão que eu não sei se eu já emendo ou deixo para vocês comentarem é a questão de qual é o melhor momento para elas serem utilizadas é um outro debate quentismo se vai utilizar qual seria o momento se é usar cedo se é usar tarde que é nós comentamos nós comentamos muito isso né Kenny entre nós e ficou meio que uma tendência nossa de que se é para usar usar mais precoce do que tardiamente obviamente né então ficaria seria digamos o possível benefício vamos dizer assim que ela possa trazer sobre a replicação viral sobre alguma imunomodulação seria na fase mais precoce correto? é talvez sim eu tenho uma tendência a intuitivamente a intuitivamente a imaginar que talvez a gente a gente deveria estar um pouco mais cedo o paciente que está entrando naquela segunda semana em que os sintomas respiratórios estão piorando mesmo ainda não chegando a dispneia mas ele está dentro daquele período cada vez mais eu enxergo esse período de 7 a 10 parecido com a gente venadengue é aquele período que decisivo em que as coisas vão caminhar para um lado ou para o outro né então certamente varcadores talvez de laboratório que a gente a separar aquele indivíduo que está escalando para a doença mais grave e aquele paciente que está melhorando né mas eu tenderia hoje àquele paciente que tem digamos a pneumonia sem dispneia eu já consideraria de começar esse tratamento que seria aquela classificação 2A daquela proposta lá do outro daquela classificação fisiopatológica né nesse momento talvez seja o momento dele ele entrar naquela hora que o paciente está já talvez com alteração de imagem está com muita tosse já com uma piora do quadro respiratório mas diferente do que a gente até colocou na nossa nota né hoje em dia eu tenho a impressão que talvez um pouquinho mais cedo seria melhor do que quando ele está com 93 caindo de 93% talvez seja um pouco mais tarde mas isso é mais uma intuição do que mesmo literatura a gente não consegue encontrar muita orientação nesse sentido é muito vago né sim então aproveitando esse gancho eu queria que a Ana Paula comentasse que nós vamos lançar amanhã duas quer dizer que vão compor também esse manejo clínico que é a farmacovigilância maior dos efeitos colaterais de hidroxicloroquina e cloroquina isso vai estar no nosso site coronavírus já está a gente vai promover uma divulgação maior amanhã e também a questão do termo de consentimento para que pacientes e médicos assumam a responsabilidade de reconhecer assim como nós três aqui reconhecemos que não há evidências sólidas que fundamentem o uso rotineiro dessa droga para essa indicação todos nós reconhecemos isso mas como o Kênio colocou a questão dessas drogas assumiu um protagonismo na minha opinião inclusive exageradíssimo mas a gente reconhece que você tem que compartilhar essa realidade com o médico e com o paciente próprio ou seu responsável legal e terá que ter pelo menos demonstrar que foi informado de que a droga ainda tem evidências ainda não tão robustas de benefício que pode ter claro mas também tem seus riscos inerentes a qualquer droga que pode ter risco laterais que nós conhecemos você podia comentar um pouco sobre isso Ana Paula um pouco sobre o tempo de uso da hidroxicloroquina também então acho que é importante destacar que esse paciente ele vai estar internado então ele vai ter o eletrocardiograma basal ele vai ter o monitoramento com o eletrocardiograma então um dos efeitos adversos mais importantes não que seja o mais frequente mas um dos mais importantes que a gente tenta evitar quer evitar ele vai estar sendo monitorado então não é um paciente que vai receber a receita da hidroxicloroquina e vai pra casa tomar esse remédio por mais que a gente saiba que isso também está acontecendo na prática mas não é o caso do protocolo tá então esse paciente qualquer efeito adverso ele vai estar sendo monitorado e manejado de uma forma imediata também concordo é uma questão polêmica e não é resolvida inclusive em relação ao melhor momento de iniciar os estudos são conflitantes as pessoas que têm mais experiência com a droga foram os chineses e no momento de extrema loucura que eles estavam vivendo e foram várias abordagens que eles fizem o tempo então não vai ter do que sair daquele momento que vai ser um estudo robusto o melhor desenho então é basicamente a experiência deles que a gente pode contar ou não com isso eu também considero que é importante por mais que não consiga tirar grandes conclusões mas ela é importante como é importante a experiência dos nossos médicos que estão atendendo esses pacientes e estão tendo as intuições dele não que isso vá guiar um protocolo uma recomendação oficial com relação ao melhor momento de entrar é isso eu acho que é polêmico a gente mesmo discorda às vezes entre nós se é nesse momento 2A que é antes de ter a discneia ou já entra nessa fase pulmonar mas sem dúvida é unânime que até esse momento é com paciente internado a preocupação é que muitos desses pacientes internados já vão ser aqueles pacientes com doenças crônicas que é um grupo de risco que pode ter um risco maior de evoluir com efeito colateral dose e duração outra questão não resolvida os protocolos os estudos tem doses diferenciadas o estudo que até o TN o Keny pode comentar depois mas o estudo que foi o mais discutido que muitos países se basearam que é o estudo francês ele tem uma dose diferente um período mais prolongado outros estudos falam que é importante ter uma dose de ataque para conseguir um nível mais alto da droga e depois você pode usar menos tempo reduzir a dose usar menos tempo é uma droga que tem uma meia vida mais longa então não precisaria ser muito tempo então isso é algo que pode daqui a dois dias vem um esporte que não vamos dar só cinco dias vamos dar dez dias ou não vamos dar mais a cloroquina então eu acho que ainda são coisas o termo de consentimento que você comentou eu acho que é super importante porque muito disso de dar a cloroquina tem também uma previsão da população porque elas veem é uma doença muito grave apesar de não ter o melhor estudo os protocolos os grandes protocolos internacionais nenhum respaldo de estudo clínico então a maioria dos hospitais não é a realidade de um estudo clínico tem como a gente fazer isso os hospitais esses pacientes não teriam o benefício de usar a droga nesse momento se ela realmente tem esse benefício eles não teriam então a gente acha super importante ter essa discussão com a família explicar não é uma droga milagrosa ela não está registrada para tratar essa doença não tem não tem garantias que ela vai funcionar mas existe um potencial benefício alguns estudos os estudos mostram então acho que é importante o médico conversar bastante com o paciente no caso se o paciente não tiver orientado o paciente para ter essa decisão de medir com a família essa responsabilidade de iniciar sempre por mais que está escrito no protocolo nesse momento é o médico que vai ter essa abordagem e avaliar o caso muito bem eu tenho aqui algumas perguntas que tem a ver com essa fase e com o efeito antiviral o que vocês acham dos antivirais deveria o uso a gente deveria considerar no protocolo ou não é o momento ainda uma pergunta aqui quem foi que fez a pergunta é o Francisco Fernando Bezerra Júnior inclusive ele fala aqui que no São José estão fazendo perguntas estão fazendo está sem áudio Paulo está certo bom grande dúvida a gente tem outras medicações o antiviral claro que é claro que é uma grande vontade uma grande necessidade que a gente teria de ter um antiviral com efeito comprovado seria digamos o ideal além de ter uma vacina claro que seria melhor ainda ou seja a gente tem a capacidade de uma droga que conseguisse agir naquela fase inicial da replicação provavelmente tudo que viesse depois a parte da resposta imune a parte da hiperinflamação é igual a uma pneumonia se a gente consegue começar um antibiótico cedo a gente não vai ter os quadros mais graves que vão vir depois o problema é que a gente não tem de protease talvez seja o o o que está com mais avançado em termos de mostrar alguma eficácia já tem mais trabalhos mostrando alguma eficácia é um análogo de nucleosídeo né mas ele ainda não está disponível aqui no Brasil comercialmente os inibidores da protease que já foram muito utilizados para o vírus da SARS lá em 2003 foram muito utilizados para o vírus da MERS tem estudos mostrando uma ação atividade antiviral em vítula no laboratório e mais uma vez um monte de trabalhos de 12 casos que utilizaram e ficaram e melhoraram tantos casos ou seja esse tipo de trabalho em que a gente faz muitas vezes são retrospectivos às vezes são séries de casos que a gente não tem um controle para poder saber até que ponto realmente a medicação fez a diferença naquela naquela naquele desfecho finalmente agora umas três semanas atrás saiu um estudo talvez o estudo mais bem feito de todos os usos nessa área que tem tantas dúvidas que foi o estudo lá que utilizou Lopinavir e Ritonavir com um estudo clínico randomizado um número bem razoável praticamente 100 pessoas de cada lado e a medicação foi assim foi publicado no New England uma revista muito boa mas a medicação não mostrou nenhuma vantagem do ponto de vista de cortar os sintomas em termos de mortalidade ou em termos de aplicação viral porém uma das uma das limitações desse estudo assim não é nem do desenho que o estudo fez mas foi o fato dele ter começado a tratar a maioria dos pacientes já na fase mais tardia ou seja a maioria dos pacientes a média ou mediana não lembro agora de doença desses pacientes quando eles começaram a tratar era de 13 dias claro que tinha gente um pouco menos gente um pouco mais então se a gente lembrar mais ou menos aí 13 dias está terminando a segunda semana já está numa fase de inflamação então a gente fica por um lado decepcionado mas por outro lado fica pensando será que se esse paciente tivesse começado a utilizar essa medicação mais cedo o resultado seria outro a gente sabe em termos de doença bacteriana que às vezes se a gente começa o antibiótico tarde demais mesmo usando o antibiótico a coisa continua evoluindo e a gente perde o paciente né então fica a questão houve um acerto no desânimo e aí em relação a isso que está sendo colocado no hospital de São José está funcionando começou a funcionar eu não tenho informação de quantos pacientes já estão incluídos ele foi incluído no protocolo da OMS que está testando algumas drogas entre elas vai ter o Lopinavir para utilizar e vai ter o Rendezivir para poder utilizar esse protocolo é um protocolo multicêntrico tem vários estados incluídos e aqui no hospital São José estão sendo recrutados pacientes para esse estudo eu não vou saber dizer se está se quantos pacientes mas se vai haver a possibilidade de ter acesso a essas medicações porque vai haver esse protocolo de pesquisa mas na rotina pelo menos por enquanto não existe uma previsão da gente colocar essas medicações para ser utilizadas no nosso dia a dia pelo menos por enquanto né perfeito excelente Ken então só lembrando também que alguns estudos no Ceará e no Brasil todo vão avaliar também em ensaio clínico a hidroxicloroquina e a cloroquina em alguns hospitais do estado do Ceará também né então acho isso relevante bom vamos voltar para o nosso protocolo a gente já tem aí primeira praticamente o final da primeira hora a gente geralmente faz uma hora e 15 de live eu vou voltar aqui para o compartilhamento de tela vamos lá vou compartilhar aqui com vocês de nova figura e a gente tem ainda nessa ficha amarela três itens né assegurar profilaxia de tronça profunda considerar cofoterapia e transferir para a UTI em caso de disfunções orgânicas que seguem a evolução uma delas inclusive seria a própria disfunção respiratória intubação lá em cima né eu vou abrir deixar à vontade os colegas para comentar a questão da profilaxia de trombose venosa profunda e considerar a cofoterapia porque tem mas eles vão depois ser novamente vistas e vermelho vamos dizer assim do paciente que complica necessitando de UTI se vocês quiserem comentar algum aspecto nesse sentido eu também posso comentar mas eu queria abrir para os colegas primeiro e por que que a gente está colocando isso no protocolo já que é uma doença infecciosa viral deixa a Paula começar eu já falei demais eu vou passar para a Ana Paula a bola vamos ouvir a nossa infectologista mulher vamos lá então dessa figura amarela da metade inferior dessa figura amarela começa todas as questões polêmicas não resolvidas e que tudo tem vários estudos de andamento e sem respostas tão claras assegurar a profilaxia da trombose venosa profunda no contexto desse paciente que é um paciente grave que está internado está acamado é um paciente que é muito dependente esse paciente de cuidados é uma doença que tem um perfil inflamatório imunomodulatório trombótico é algo que eu conhecia então o paciente vai morrer não o viral em si mas dessas complicações o paciente que evolui com essa forma crítica grave ele vai morrer por isso então acho que até por isso voltando para o antiviral é o momento certo provavelmente de entrar com o antiviral seria maior ser para qualquer um dos que sejam então acho que a profilaxia depois o Kenny pode até complementar mais nesse momento do estágio 3 o corticoide nesse momento também é controverso a maioria dos estudos que tem falando de corticoide são estudos antigos dos outros coronavírus e que são inconclusivos ou não mostraram claro benefício e poderiam mostrar até alguns danos a esses pacientes que usaram então há mais protocolos a Organização Mundial da Saúde o CDC os grandes os grandes jornais o IGSA os grandes jornais vão colocar para evitar no paciente que não é grave nesse paciente não crítico evitar e se for dar não dá antes dos vão dizer isso gerou aqui porque nesse momento eu considero que esse paciente grave ele vai começar essa resposta inflamatória está entre o sétimo e o décimo dia nessa parte amarela da figura então vai começar essa resposta inflamatória que vai levar a jovem mais grave da doença então esse é um momento que é difícil a gente falar aqui sentar com o paciente sentar vendo sentar vendo os exames laboratoriais esse paciente ele vai estar sendo conditorado com os exames com as provas de atividade inflamatória com todos os marcadores inflamatórios que vão estar disponíveis no hospital e isso vai guiar nesse momento será que é o momento de entrar com o corticoide mais e não esperar o paciente ficar tão crítico mecânico em choque refratado é um momento a gente não está dizendo que tem que dar mas é um momento de começar a pensar em considerar porque fora isso a gente cada dia mais frequente dos relatos de casos dos colegas que estão usando o corticoide de uma forma mais precoce cada dia é bem mais frequente é óbvio que é difícil a gente se basear em tirar conclusões de relatos individuais de casos de estudo que um dos nossos colegas mostrou que está tendo um estudo em São Paulo um estudo que eles estão tendo a impressão é que a resposta está sendo boa para o corticoide numa fase um pouco mais precoce antes um pouquinho dos 10 dias então eu acredito que o corticoide pode ter o seu papel a gente não tem a resposta exata nesse momento mas esse é o papel de uma forma mais precoce perfeito no palco algum comentário adicional sobre a questão da anticoagulose que a gente vai aprofundar mais para frente mas talvez tenha sido a grande aprendizado da semana passada para essa e por que esse assunto ganhou não só na literatura que começou a sair um monte de recomendações artigos descrevendo pacientes com embolia pulmonar formação de múltiplos trombos necrópsias com a presença de trombos como também alguns casos que a gente vem acompanhando junto com os colegas muitas vezes junto com o Marcelo a gente vem muitas vezes as equipes se ajudando e trabalhando juntas também vendo casos em que chega um determinado momento parece que esse se transforma no grande problema daquele paciente que já está depois de 21 dias de evolução parece que nesse ponto a parte da coagulação se transforma mais importante do que a inflamação apesar de eu gosto sempre de brinhar com o imunologista com o Max eu gosto sempre de dizer para ele que o sistema imunológico de coagulação na verdade é um sistema só eles dividiram porque era complicado demais para entender e aí botaram os dois separados porque qualquer doença que causa uma hiperativação do sistema imune a sepsia é uma delas acaba cedo vem a CIVD as alterações da coagulação então realmente tem cada vez mais a recomendação de utilização e utilização mais precoce acho que a proposta do manejo já chama atenção já salienta da importância de fazer pelo menos repare na profilática aí tem um monte de discussão como e quando se deve pensar fazer uma digamos uma reparendização mais avançada que a gente está falando de dose dupla ou até fazer reparendização plena é um grande dilema certamente eu acho que nas próximas semanas essas coisas vão ficando um pouco mais claras mas de que o paciente aquela na segunda semana de doença se ele vai se internar que ele precisa fazer reparenda profilática eu já não tenho muita dúvida especialmente depois das coisas que a gente que a gente viu eu já não tenho muita dúvida quanto ao corticóide 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 é mais ou menos sinônimo de polêmica tudo que bota de corticóide é sempre polêmico nesse contexto ele continua ele continua polêmico ele tem no corticóide até existe mais mais evidências disponíveis em alguns casos de que não faz a diferença em alguns casos que aumentou complicação e mortalidade especialmente nas sares na mesa aumentou as complicações sem ter benefício clínico por outro lado a gente vê relatos de pessoas que utilizaram que melhoraram rapidamente é sempre o perigo aquela coisa de você se guiar pela parte empírica aquilo que você está sentindo e não aquilo que os estudos científicos eles apontam eu tendo eu tendo até como infectologista eu tenho mais medo de corticóide eu gosto de corticóide perto de mim mas eu gosto eu gosto muito do sistema imune ele costuma ser um grande amigo na grande vez então eu acho que a gente deveria evitar fazer obviamente isso tem que ser individualizado mas eu deveria segurar um pouco o corte no próximo dia tem alguns estudos mostrando que a replicação viral alta ela reduz de uma forma muito importante nos 5 primeiros dias e nos 10 primeiros dias a replicação também aqui na parte baixa ela melhora bastante então se eu puder segurar claro que isso depende um pouco da situação mas se eu puder segurar de começar esse corticóide mais tarde também não acho que a gente tem alguns protocolos sugerindo começar apenas se a pessoa entra numa numa tempestade citocínica violenta talvez seja eu fico imaginando que esse momento talvez o 2B e aí tem sempre aquele feeling do clínico de ver que muitas vezes é aquele paciente a gente às vezes está diante do paciente que os sintomas são semelhantes mas a gente tem aquela sensação de que ele está evoluindo e tem aquele paciente às vezes que está com os parâmetros parecidos e você tem aquela sensação de que ele está esfriando que ele está melhorando e isso aí é insubstituível não tem protocolo que substitua talvez com o tempo essa questão da anticoagulação o pessoal está valorizando muito o dedímero acima de 5.000 não é isso? isso 3 a 5.000 3 a 5.000 3 a 5.000 isso o dedímero logo talvez por exemplo um PCR estourado ou um PCR subindo ou um PCR descendo pode ajudar junto com o parâmetro clínico você dizer não aqui nesse caso aqui a coisa já está caminhando para a resolução talvez só a imunomodulação da azitromicina talvez só a imunomodulação dos antimalares vão resolver enquanto o outro paciente você está vendo a clínica está vendo o marcador subindo você tem aqui talvez chegar um pouco mais junto eu com certeza o corticóide eu deixaria ele ali no meio do caminho eu não gostaria de deixar ele muito mais para tempo muito avançado e tem e tem e tem alguns trabalhos que fazendo a ponte desculpa estou esticando fazendo a ponte e esse nosso paciente quando ele cai aqui ali daquela relação PO2-FIO2 de 300 ele se encaixa no hospitário de Sara de repente esse paciente talvez já seja um paciente que até por ter uma SAR inicial talvez já tenha a indicação de fazer talvez só isso já seja uma indicação perfeito lembrando que o nosso protocolo ele coloca se derar ele usa o corticóide justamente porque nós temos um consenso de que a gente deve fazer ou não nessa fase antes de 10 dias de sintomas né e somente se houver marcadores de inflamação associada à disfunção orgânica portanto uma curva de variação dos marcadores e a análise criteriosa da disfunção orgânica é obrigatória então analisar se o pulmão está ficando com outro padrão e nesse ponto eu queria chamar atenção existe a pneumonia viral em que se forma na tomografia aqueles pequenos focos de vidro fosco e existe a SARA que é outra condição que pode acometer 20% mais ou menos 25% dos pacientes que internam e essa condição ela é diferente da condição inicial em que tem a replicação viral e a inflamação associada à presença do vírus mesmo nos pneumócitos né então é uma diferença e esse julgamento clínico é difícil mas ele precisa ser considerado né e na SARA talvez nessa fase logo no comecinho da condição de SARA o corticoide possa fazer alguma diferença mas não sabemos ainda a gente reconhece essa limitação é doutor Fabrício uma colega pneumologista que fez um comentário sobre a profilaxia vale a pena ele coloca a importância de fazer ajuste adequado para o peso para o índice de massa corpórea para a função renal preferir a parede de baixo peso molecular e sempre sempre observar as contraindicações pelo risco de sangramento principalmente paciente idoso né nessas condições então obrigado aí Fabrício que também é um colega que está trabalhando ativamente na escola de saúde pública em todas as frentes de batalha principalmente no treinamento e nos protocolos bom vamos passar agora para a terceira fase eu vou novamente compartilhar a tela com vocês e a gente vai entrar agora no paciente que infelizmente foi para a UTI e ainda bem que uma minoria de pacientes estava para a UTI só que esse paciente fica realmente muito complicado primeiro ele precisa da UTI então ele vai ocupar um leito de UTI ele vai ficar na maioria das vezes intubado né ligado a um ventilador mecânico e a gente vive uma crise na saúde diante da quantidade de casos de falta de ventiladores de falta de profissionais que dominam a ventilação mecânica aliás a escola vai lançar um curso até o final dessa semana de ventilação mecânica básica para os profissionais linha de frente que estão trabalhando na rede para tratar as frentes e é muito importante que você e o protocolo que está no nosso site coronavírus .gov 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 perdão e lá vocês vão ver o protocolo que inclui a ventilação mecânica protetora isso é fundamental para esse pulmão que é a chance de ter tempo de se reparar ao alveolar difuso associada a sedação adequada com o sem bloqueio neuromuscular. Isso obriga que você tenha uma expertise razoavelmente bom em ventilação mecânica. E nesse ponto, a gente precisa levar em conta que o treinamento, pelo menos um treinamento básico nesse tema, é bastante importante se você não tem uma grande experiência. Assim como solicitar apoio por telemedicina, que é outra iniciativa que a gente inaugurou hoje na escola, onde a gente vai disponibilizar um número para que colegas que estão com dificuldade de manejar o paciente, não só a ventilação, mas manejar qualquer aspecto de um paciente complexo, possa fazer cooperação com colegas mais experientes. Considerar manobras de resgate de hipoxemia refratária, é bem específico isso da área ventilatória, titular pipa e posição crona, não vamos entrar em detalhes aqui. Já como a questão, nessa fase o protocolo é bem assertivo, administrar costo-terapia, se houver resposta, novamente, se houver resposta inflamatória associada à disfunção orgânica, essa disfunção mantida ou progressiva. E aqui, em vez de profilaxia, fica realmente a recomendação de anticoagulação, se houver fenômenos trombóticos ou marcadores de coagulação intravascular. Introgressão. Atualmente, até com dois anos mais sofisticados, a gente está acompanhando o caso junto, eu e quem, onde se faz dosagem de anti-10A, com um hematologista, é algo mais complicado nessa situação. E nós colocamos aqui uma questão de boas práticas, quer dizer, assegurar visitas horizontais, ou seja, o paciente tem que ser visto na sua linha de tempo e na sua complexidade, pelo menos no médico, ao longo da evolução. Daí a importância de visitas na UTI, inclusive muitos profissionais. E o suporte de telemedicina, aí surgiu uma situação de apoio, de cooperação entre colegas que estão numa situação difícil. Hoje, só para relatar uma experiência, a gente discutiu um caso de uma paciente que estava há 20 dias no hospital da região... no hospital do Sertão Central, ali em Xadá, 20 dias de hospital. E o paciente estava com o Sara e tinha feito trombolismo pulmonar. E parecia já estar com infecção secundária hospitalar. Muito difícil a situação. Foi um caso que me chamou a atenção de mais um técnico maciço na evolução desse paciente. Aqui me permitam um comentário. Eu conversei com colegas da Itália, com um deles, o doutor Paolo Pelosi, esse fim de semana, no domingo. e o doutor Paolo Pelosi, ele colocou o seguinte, existem... Ele coloca dessa maneira, italiano, né? Fala muito e tal. Ele falou assim, tem duas balas que matam um paciente com Covid. A bala mais conhecida, pneumonia, Sara. A segunda bala é o trombolismo pulmonar. E ele claramente falou, nós temos que estar atentos às duas. Ele cuidou mais de 100 pacientes pessoalmente. um dos pacientes, ele deu alta da UTI, tirou o paciente do quadro de Sara e o paciente teve uma parada cardíaca na enfermaria e a embolia pulmonar que o paciente apresentou. Então, realmente, é impressionante o que a gente tem visto. Eu sou bastante impressionado. Não lembro de ter tratado de casos de pneumonia ou de infecção de influenza que depois evoluam ao longo do tempo com uma síndrome em pró-coagulação dessa magnitude que nós estamos vendo. Realmente assusta a gente e a anticoagulação, por sua vez, tem seus riscos de sangramento. Então, a gente passeou por todo o protocolo e vou deixar aqui aberto ação 9 e 13. Eu vou deixar aberto aqui para ver se tem mais alguma pergunta e os colegas comentarem o que quiserem sobre essa fase do acometimento e sobre o protocolo. Porque o protocolo prevê várias intervenções, a complexidade aumenta, e queria ouvir de vocês o que vocês teriam comentado nessa fase da doença. Aproveitando, o Renato Braga pergunta, qual seria a dose de corticoide e qual esticoide? Se eu fazer, qual seria a dose e qual seria o corticoide, a metasona, a metilpredisolona, o que você recomendaria como tecnologia? A gente tem diversos protocolos com diversos corticoides, tipos de corticoides, doses diferentes. No nosso protocolo, a gente adotou usar a metilpredisolona de 0,5 a 1 miligrama por dia. Caso de infecção bacteriana associada, considerada a 0,5 miligrama por metade da dose. A duração não tem nada definido, é também uma questão não resolvida. O que se considera é iniciar com essa droga e ir tateando, vendo o paciente e tentar desmamar essa dose, reduzindo a dose em 7 a 10 dias. Não parece ter muito benefício de usar esse corticoide por mais do que duas semanas para esse paciente. E nos casos que não são tão graves, até considerar reduzir mais precocemente entre eles. Outras pessoas questionaram a necessidade de fazer para prevenir estrangelegidas e como a gente considera que é mesmo de duas semanas, acho que aí não teria um papel para pensar nisso, né? Não vai ser uma terapia com corticoide por mais de três semanas. Então, acho que... Perfeito. Perfeito. Kenny? Tem áudio? Agora sim. Sobre o mesmo assunto ou outro assunto? Tem uma pergunta que passou aqui a segunda vez que passa. Essa questão aí da... Pode comentar livremente. Agora a gente está naquela fase de... Vamos dar atenção aqui ao pessoal, né? Liberdade, as perguntas. Tem outra pergunta aqui em Tênia que eu peguei. Do Júlio. Ele pergunta... Poderia falar sobre sintomas lógicos? Eu posso só falar uma coisa nisso, tá? O colega lá da Itália, o Paulo Pelosa, ele teve um quadro de encefalite viral pelo coronavírus no paciente e conseguiu dar exame positivo no licor do paciente. Era um paciente que não acordou depois de tirar a sedação, ficou com um quadro de coma, tomografia não foi clara e fez um licor e deu lá uma presença de vírus no licor desse paciente. De manifestação neurológica eu não tenho visto tanta coisa assim. Talvez a que mais chame a atenção ainda está meio polêmico, né? Assim, meio indeterminado, mas essa alteração de olfato que está surgindo cada vez mais frequente não está tão claro se a etiologia dela é de mucosa nasal ou se é neurológico ou de envolvimento de bulbo olfatório. As pessoas que eu tenho acompanhado e junto, né? Até porque se está com muita obstrução nasal eu falo assim não estou com obstrução nasal eu até tenho rinite às vezes está muito pior do que agora e eu não com obstrução nasal mas para o fato como um todo, né? Eu talvez eu acho possível que isso tenha um fundo neuropático de envolvimento terminais ou do bulbo olfatório eu acho possível, né? Tem alguns casos eu vi um caso relatado e teve um caso aqui em Fortaleza que ficou não exatamente o encerfalite mas como se fosse um quadro de trombose de trombose de barterite um caso eu sei que saiu um relato de casos falando desse comprometimento ali no base de cérebro lá tinha várias lesões necróticas aparentemente de origem vascular e logo depois teve um caso aqui em Fortaleza que teve um caso meio catastrófico aparentemente também teria sido essa manifestação mas isso aí é um caráter que envolve um pouco mais a parte vascular mas fora isso eu não vi mais eu não vi tanta coisa assim de neurologia não mas quando a gente tem uma doença nova mas acontecendo em grande quantidade não é uma coisa muito descrita por enquanto mas existe é possível porque as doenças infecciosas elas são muito elas são muito versáteis e quando a gente tem uma doença que está acontecendo de forma epidêmica ela vai apresentar coisas surpreendentes porque a mesma coisa que é vai acontecer em 0,01% dos casos ele vai aparecer né então com certeza já tem alguns casos que surpreendem a gente e certamente é interessante todos os especialistas tem alguns casos sendo relatados eu vi isso relatado até de uma uma entrevista com um médico italiano e aparentemente já aconteceu aqui até porque até conversei com o Fabrício Fabrício vamos pedir pro pessoal na sala atendimento de digitalidade ficar atento paciente se você estiver se infartando e na verdade estão com a miocardite estão com o covid e estão com envolvimento cardíaco com a alteração de enzima e alteração de eletro né eu soube que teve um caso aqui eu não sei se ele foi investigado a fundo se a gente depois do atendimento vendo um pouco a história que ele trazia porque ele chegou e já paguei aparentemente era um covid que entrou na unidade como se fosse um paciente cardiopata uma síndrome coronariana né então com certeza vai haver surpresas dentro de os cenários então cada cenário é preciso estar um pouquinho atento para coisas que apareçam um pouquinho diferente do usual porque como a doença já está acontecendo de uma forma maciça vai aparecer casos diferentes abdômen agudo alguns pacientes manifestando com dor abdominal como se fosse um abdômen agudo né tem até algumas recomendações aí eventualmente de fazer teste ou até fazer tomografia de tórax para pacientes com quadros abdominais agudos para poder ver se não tem envelamento se não é covid porque já apareceu alguns pacientes com quadro predominantemente abdominal e depois esses pacientes foram operados e depois no pós-operatório se percebeu que ele estava com quadro pulmonar característico enfim né coisa para surpreender eu ouvi relatos de caso com o convite conjuntamente então assim acho que realmente no contexto da epidemia vão ter casos totalmente atípicos ainda bem que eles não são a grande maioria a grande maioria Fabrício não conseguiu entrar mas está aqui colaborando bastante aqui no chat viu sem dúvida estou vendo aqui ele comentando sobre anticoagulação já foi comentado a importância disso né e de evitar essa CIVD dos pacientes amigos a gente chegou num horário aquele horário que a gente não queria que chegasse porque o bate-papo está espetacular muito bom mesmo e eu queria que vocês fizessem considerações finais sobre o manejo clínico alguma recomendação geral que vocês queiram fazer e para a gente fechar aqui essa live de hoje que eu quero dizer que está gravada essa live vai ficar disponível no canal da ESP do YouTube então ESP YouTube está lá um da live está disponível e nós temos muita humildade aqui de reconhecer que o guia não é perfeito não existe protocolo perfeito para essa condição nós estamos abertos a críticas abertos também a receber elogios abertos a interagirmos e cooperarmos na construção do melhor tratamento possível então isso aqui é uma construção coletiva e aí eu queria passar uma mensagem até nesse momento e isso que a Covid-19 ela inaugura de alguma forma uma nova era aí na sociedade e ela pode ser uma era de cooperação e tecnologia se a gente souber trabalhar bem ou pode ser outra coisa a gente não sabe o que é que vem por aí porém sem dúvida se a gente cooperar mais e compartilhar com os conhecimentos é mais fácil a gente enfrentar o problema sem dúvida nenhuma Ana Paula e Kenny considerações finais vou começar pela Ana Paula depois o Kenny fecha a gente vai encerrar a live Ana Paula eu acho que a gente conseguiu tocar nos pontos principais nas principais questionamentos do protocolo o que eu queria falar no final é mais uma coisa relacionada aos nossos colegas profissionais de saúde porque eu acredito que o maior desafio nesse momento do manejo de Covid é tratar de um paciente que pode evoluir muito grave muitas vezes não fica tão claro que é esse paciente não é necessariamente isso do grupo de risco tem muitos casos que a gente está vendo dia a dia de pacientes mais jovens sem comorbidade eles não são a maioria dos casos mas são pacientes que estão internados com quadro graves geral são pacientes que conseguem sair mais e não vão lá mas diante de tudo isso toda essa gravidade ao mesmo tempo eu como controladora de infecção hospitalar eu sei o quanto é difícil cuidar e ao mesmo tempo ter que se policiar o seu comportamento suas ações 100% do seu tempo porque a qualquer momento você pode se contaminar você pode contaminar o seu colega acho que na questão da ventilação mecânica acho que vale a pena a gente só destacar um pouquinho a questão de se preocupar também de ser uma pessoa que tem muita destreza e vai entubar esse paciente de primeira a proteção do profissional de saúde para evitar tentar diminuir o risco de aerosolizar o vírus então acho que é uma doença que desde que eu me formei eu nunca vivi isso de ter que se preocupar tanto de qual que é o melhor tratamento que a gente precisa dar ao nosso paciente e ao mesmo tempo qual é a melhor forma da gente se prevenir e de não se contaminar e não ficar doente e não se tornar um paciente que vai ficar lá que infelizmente está acontecendo a gente vê os colegas que isso pode acontecer eu acho que eu queria dividir essa é uma angústia geral porque hoje mesmo eu conversei com uma colega infectologista que ela falou que é controladora de infecção e eu não sei tem horas que eu penso até em deixar o meu cargo porque é tão angustiante vendo eu estou tentando fazer o máximo e ao mesmo tempo eu não sei se o máximo checa aqui no protocolo e vê se está faltando alguma coisa então acho que isso é algo que além do protocolo de manejo clínico a gente nunca pode esquecer que são coisas que vão paralelamente que você falou muito bem no começo do nosso protocolo dos EPIs e toda a questão ambiental Obrigado Ana Paula obrigado pela disponibilidade e pelo entusiasmo em ajudar a enfrentar esse então quem já falou bastante coisa importante para fechar eu queria focar em duas coisas e mais uma vez em em reconhecer a forma como é a Secretaria de Saúde e a forma que a escola tem conseguido fazer transformar essa batalha contra a epidemia como um processo coletivo a gente está participando de vários grupos que estão montando colaborativamente um protocolo para a ventilação mecânica aprendendo construir essas ferramentas utilizando cada vez mais aprendendo a utilizar essas ferramentas virtuais para conseguir botar gente da mesma área gente de áreas diferentes para funcionar e certamente a gente tem um monte de dificuldade de dúvida mas a gente tem caminhado muito tem avançado muito e com certeza a página está muito interessante boa parte das coisas que o profissional precisa saber ele encontra na página tem muito recurso muitos artigos a ideia é que a gente vá atualizando e colocando lá no banco de artigos esse material e eu queria chamar a atenção mais uma vez para aqueles casos que estão sendo acompanhados lá naquela fase 1 e onde tudo começa e onde muitas vezes a gente fica achando que a coisa vai dar errada lá na frente eu fiquei muito preocupado essa semana com aqueles nove casos de pessoas que tiveram óbito em casa a gente não sabe aquilo pode ter sido um mal súbito pode ter sido um TEP pode ter sido uma coisa assim aquilo pode ter sido muitas vezes a pessoa ruim o suficiente ou esperando piorar enfim vamos tentar ver se a gente consegue melhorar estimular que os pacientes utilizem o teleatendimento para a gente não perder especialmente naquele período a gente puxando isso aí um pouco da dengue a gente sempre diz que o paciente da dengue a gente não diz a gente não diz adeus nem tchau a gente diz até logo então quando a gente atende um paciente com dengue a gente sempre o senhor está bem os seus exames estão bons mas se o senhor tiver fômito se o senhor tiver sensação de fucinar de alarme etc volte imediatamente sempre dizendo porque a doença é traíso e lembra um pouco isso você parece saindo muito bem parece a doença da febre excede e de repente vem a parte mais grave da doença então a gente isso é antinatural a população quando ela se sente um pouco melhor e a febre baixou é um sinal de que você está ficando bom isso é contra intuitivo então a gente precisa estimular tanto pelos meios de comunicação a imprensa toda vida que eu tenho dado entrevista eu tenho falado cuidado com a segunda semana falar para a população fiquem atentos com a segunda semana não deixe para procurar tarde demais né então eu acho que o profissional lá da ponta que está tendo que administrar esses casos talvez seja o principal cuidado cuidado com pacientes que às vezes não estão tossindo muito às vezes eles estão tossindo um pouquinho estão com diarreia estão com outras queixas mas valorize porque especialmente se ele está como fator de risco se ele é um paciente que tem fatores de risco vem de perto e contato dele na segunda semana para a gente se estiver piorando pega cedo sempre fica mais fácil a gente conseguir identificar o caso mais grave cedo mas agradecer a atenção de vocês e a paciência e as contribuições aqui espero que tenha sido bom como foi para mim obrigado muito bom muito bom agradecer também as palavras do Ken queria agradecer também alguns elogios aqui da Maria Novaes Francisco Fernando Bezerra Júnior a Mary Land Vasconcelos Freitas o quem mais Vanessa Sâmia são várias pessoas que nos elogiaram aqui que disseram que estão interessados em novas lives na semana que vem vamos falar de outros assuntos vamos falar de ventilação mecânica certamente vamos falar dos novos artigos que vão sair e da situação epidemiológica teremos convidados também para falar dessa questão aproveitando para desejar a vocês uma ótima noite desejar a vocês que fiquem em casa amanhã se tiverem que sair para alguma atividade obrigatória que seja usem máscara protejam-se vamos fortalecer o sistema de saúde para poder atender bem aos casos que inevitavelmente vão acontecer então vamos dar essa mão para o SUS vamos ajudar a amortecer a curva epidemiológica para a gente ter uma chance maior de atravessar essa pandemia tá bom pessoal agradeço a todos e a gente vai se falando tchau tchau tchau